Galera, vamos procurar o controle para o dado? Eu vou jogar um campeonato de Fortnite, vou ter que procurar meu controle, porque o meu controle já tá bem... Controle, será que vai ter? Que controle? A gente tá na fase do Playstation. Não, é. Esse aqui é o normal, não é? Olha, tem um azul. É azul ou é roxo esse? Não, isso é roxo. Será que é roxo? Esse daqui é roxo. Ah, eu acho que é roxo, porque o azulzinho tá aqui do lado, ó. E esse é o rosa, ó. Olha o rosa. Ele tem um azulzinho aqui, ó. Fica bem legal. Esse é o branco normal, né, gente? Galera, era esse o controle que eu queria. Quero o profissional mesmo. Isso é um controle diferente? É o que eu queria. Tem o branco, né? Que é o mais normal. Mas o segundo, mais normal é o preto. E não tá... Aqui, aqui o preto. Não, esse é o preto do Playstation 4. Não, mas não tem o preto. Não tem? Mas eu adorei esse daqui. Então, esse daqui é o profissional? É, que é o que eu queria. Mas esse não é cromado. Você falou que ele é cromado. Não, eu queria um cromado azul. E o que que ele é diferente, esse profissional? Ele que tem como tirar o botão pra colocar o outro. Ele tem um botãozinho atrás. Cadê o botão atrás, Tim? Só que aqui não mostra. Ah, ele tem um botão atrás. Então, você pode tirar esses botões. Ah, é verdade. Esse botão é embaixo, ó. Olha a diferença. Esse botão é mais embaixo. Esse botão é mais em cima. Ou não? É igual? É, não. É aqui, ó, que eu tiro. Esse é um negocinho. Daí, eu preciso tirar. Nossa. Legal, deixa eu ver o que mais que tem aqui no Playstation. Nossa, olha aqui também tem. Um monte pra comprar de gift card. Olha aí, um monte de controle. É, mãe. Será que não tem o nosso? Deixa eu ver que cor que tem. Roxo. É, mãe, ele é roxo, branco e vermelho. Branco. Vermelho. Meu Deus, o que que é esse Spider-Man aqui? Acho que ele está no vermelho errado. Um negócio pra segurar. Gente, é um negócio de segurar o controle. Você põe o controle aqui. Eu saí do Spider-Man 2? Ou é do Márcio Morales? Não, eu saí do Márcio Morales. O Cris, será que é daquele? Continua. Você lembra o filme que a gente põe? É o Multiverso. Multiverso. Daí você chega lá. Aranha Verso. Aranha Verso. Você assistiu. O que que é isso? Ah, aquele negocinho. Não, é a borrachinha do controle. É, que é legal. Aquela borrachinha. O Cris adora estragar aqui. É verdade. Nossa, daí você pega. E tem vários, né? Tem de vários desenhos. Eu queria um do Crash ou do Fortnite. Ah, tem do Crash ou do Fortnite? Vai, coloca esse lá. Deixa eu ver aqui. Tem algum jogo legal, Bê? Aqui são jogos. Eu queria jogar Fight Forever. Eu queria o FIFA, mas aqui não tem. Aqui não tem o FIFA. Nossa, mas aqui tem de Nintendo, ó. Olha as caixinhas de Nintendo. Olha que linda essa caixinha pra pôr o Nintendo Switch. Olha essa. É um pouquinho grande. Essa é maior, ó. Ela é grande. Ela é grandona. Dá pra pôr carregador, tudo. Olha essa de Pokémon. Olha o controle de Pokémon. Que legal. Nossa, olha esse daqui. Essa é grandona, gigantesca. Você pode guardar todos em pé, ó. Gente, que legal. Vamos ver o que tem ali do outro lado. Olha esse controle do Mario. Tem controle do Mario. Olha isso, com duas cores. Aquele super colorido. Olha esse do Mario também, gente. É muito bonitinho. Muito legal. Gente, olha aí. Ai, deixa eu ver o que tem aqui. Olha aqui, também tem gift cards. Olha o gift card. Nossa, será que era o controle? 599. VR, a VR. Não, VR. Esse é o controle do nada, tipo, Xbox, Token, era o do Playstation. Ah, esse é o controle do quê? Do Xbox? Isso aqui é pra player. Gente, o controle pro player do Xbox. Ai, ele é diferente do normal. Cadê o normal? Ah, olha a diferença, gente. O normal e o pro player. Nossa senhora. Então, quer dizer que do Playstation 5 também deve ser bem mais legal. Olha esse B, esse aqui do Xbox tem um... Adorei. Olha a diferença dos dois, ó. O normal e o de pro player. O normal e o pro player. Adorei. Nossa, que massa. Olha, essas direções. Eu quero que eu pôr no Playstation. Nossa senhora. Eu acho que dá pra pôr no Playstation também? Não. Quem disse? Não, mas eu não lembro. Ah, é verdade. Esse é meio Xbox, hein, B? Mas olha que legal essa direção pra pôr no Xbox. Gente, eu vou comprar um desse pra pôr lá em casa. A gente vai jogar. Press Start. Onde tá o Start? Então não se esqueça de deixar o like e inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que é de vocês. Oi, gente. O meu senhor vai fazer. Chou. Nossa, pega tudo. Falou, acabou e... Chou! Transcrição e Legendas Pedro Negri